E para o Bora Lá de hoje, nós viemos para a cidade de Mirassol, conhecer um ponto muito importante daqui, a Grota. Luiz, a Grota é um ponto já famoso de Mirassol, mas para quem ainda não conhece, o que é esse lugar e esse espaço? É, isso aqui é uma reserva, uma reserva florestal, passou a ser reserva florestal, toda manhã você descer aqui, você vai ver que tem muita gente que faz caminhada aqui. Isso que eu ia te perguntar, muita gente vem até aqui para caminhar, observar a natureza, aqui é um lugar extremamente arborizado, fresco para se caminhar, então muita gente ainda caminha aqui, faz visitação aqui na Grota de Mirassol, né? Sempre, todo dia, na parte de manhã principalmente, tá? Vem muita gente, bicicleta... A gente acabou de ver aí que saiu um grupinho de alunos que vem até aqui para ter aulas de educação ambiental, vocês fazem esse trabalho de conscientização também com a criançada? Nós temos essa parte da educação ambiental, é aqui aberto, tá? E várias escolas vêm aqui, de Neves, de Monte Brasil, várias cidades aqui abertas para visitação, agendando a gente, a gente recebe aqui. Aqui também tem uma trilha que o pessoal pode conferir, que no final da trilha tem uma árvore gigantesca aqui, né? Que acabou, um paudalho que é símbolo aqui do parque, né? E do lugar. Essa é uma das trilhas, né? Nós temos mais trilhas aqui, são maiores. E no final dessa trilha do paudalho oco, a gente chega nessa árvore aqui exuberante que é possível entrar nela e observar o topo lá de cima.